Você sabia que a cada 40 minutos uma criança ou adolescente sente os efeitos adversos causados pelo uso de remédios no país? O dado alarmante consta de um levantamento inédito feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Os irmãos Murilo e Miguel adoram brincar como toda criança. Os objetos coloridos chamam a atenção e foi assim que Miguel de 3 anos deu um susto na mãe. Fui passar a pomadinha no dedo dele, do Miguel, e esqueci, coloquei a pomada no painel ali. Quando eu o assustei, ele estava na cozinha falando que, mamãe, passei a pomadinha no dodói. E quando eu fui ver, ele estava todo lambrecado da pomada. Aí eu peguei a pomada dele, conversei com ele e falei que não podia. Casos como este, e até bem mais graves, quando ocorre a ingestão, acontecem diariamente. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, 37 crianças são vítimas de intoxicação ou envenenamento todos os dias. Em geral, quando toma medicação dos pais, então, anti-hipertensivo, medicamentos calmantes e também agentes de limpezas domésticas. Os números são alarmantes e revelam a necessidade de cuidados redobrados, especialmente com crianças menores. Segundo o levantamento de todos os casos de intoxicação ocorridos entre 1999 e 2016, mais de 130 mil ocorreram com crianças de 1 a 4 anos de idade. Colocam na boca tudo o que elas veem. Pode ser algum material atrativo, tipo um comprimido colorido, elas acham que é uma bala. Elas gostam de experimentar, elas estão descobrindo o mundo. Então, nós temos que guardar essas medicações e, por isso, elas são mais susceptíveis. Ainda segundo o levantamento, o segundo grupo mais atingido vai de 14 a 19 anos, seguido do grupo de 5 a 9 anos e, por fim, o de 10 a 14 anos. Os familiares e os cuidadores de criança devem ser orientados a guardar os medicamentos em locais em que a criança ou mesmo o adolescente não tenham acesso. Então, devem ser locais altos. E outra recomendação importante é evitar a automedicação. Em especial, adolescentes e crianças maiores, muitas vezes procuram no Google, os próprios pais procuram. Para a Juliana, o melhor lugar para os medicamentos é fora do alcance dos pequenos. Eu guardo eles no armário alto, numa caixa, onde eles não têm acesso e procuro sempre deixar dentro da caixa. Obrigado. Obrigado.